E aí É isso aí meus amigos, dormimos ali no posto pé da serra E agora a gente vai subir a serra Até eu cheguei a olhar assim para o Marrento, né, para ver se estava certo Vamos subir pela serra e a viagem vai começar E a gente vai falar para vocês aí para onde é que a gente vai É isso aí E o Marrento hoje está animado, está focado E o dia começou, bom dia, bom dia Fala bom dia Marrento Bom dia Está aqui o Marrento do Azuzinho e hoje o Marrento está com o rosto de gás É isso aí, olha aqui Vamos passar, passar hoje Passou aqui o cancão Vamos passar um bitrem aqui, essa amarela está rompendo Está aqui Aqui é a serra de São Vicente de Chá meus amigos Dormimos ali no posto e agora estamos seguindo viagem Está subindo ou não é zero? Nós estamos subindo Falei bem tímida Mas nós estamos subindo Bom, hoje estou aqui com o Marrento E eu falei para vocês que hoje eu falava para vocês Para onde é que nós vamos Porque nós temos bastante entrega E eu não consegui lembrar os nomes Mas o Marrento, essa cabeçona dele vai falar E aí Marrento, para onde é que nós vamos? Finaliza em Salvador Finaliza em Salvador E qual que é a primeira Marrento? Paratinga Paratinga Então você fica sabendo que são 5 entregas Finaliza em Salvador E a primeira ali em Paratinga Paratinga Ela até faz o que eu consigo falar E tem mais Vamos passar em lugares que nós nunca passamos E vocês vão passar com a gente E a viagem vai ser um espetáculo Vai ser top, top Vai ser abençoada Não é Marrento? Com certeza Com certeza E a equipe aqui está com a meta Para a semana que vem ainda descarregar E ainda carregar Então o nosso objetivo é firme e forte Temos esse desafio pela frente E Bora, bora A viagem aqui começando Marrento segurou? Tu vem aqui no carro lá? Eu aprendo que eu estava bem mais Mas queria falar para vocês, meus amigos Que foi muita sorte mesmo E muito trabalho Para a gente conseguir carregar essa semana O Marrento fez o que pôde Trabalhou dentro da responsabilidade E ele conseguiu chegar e carregar Porque do Acre Lá do Acre Do Senador Belmar Até chegar ali em Cuiabá É... Dois dias É muito pouco tempo Dois dias e um tiquim, né Marrento? Dois dias e um tiquim Foi dois dias e um tiquim, né? É Pois é, é muito pouco tempo, tá? Mas a gente veio com responsabilidade E conseguimos É isso aí Foi um objetivo alcançado Nós estamos muito, muito felizes mesmo Né? E seguimos aqui Bora, bora Que maravilha Já passando aqui em Campo Verde E a primeira parada aqui do Marrento, né? E da Amarela Vocês sabem onde é que vai ser? Vocês sabem? Não, tenho certeza que o pessoal já sabe, né? Marrento Você é o garoto de propaganda do mercado Campo Belo, Marrento Ah? Você é o garoto de propaganda Do supermercado Lá poder comprar um pão de queijo Comer que até o vinte e mil macacé Até agora vamos comer Pois é Comprar um pão de queijo Tá? E a cidade aqui já está toda movimentada, ó Aqui o diesel está Caro demais R$ 7,68 R$ 7,56 A pergunta é Não abaixou o diesel? Eu acho que não Eu acho que tem que ter Eu acho que não tem que ter nada Pronto Abastece quem quer Abastece quem quer Pronto Mas é isso aí Marrento, é onde você abasteceu? Abaixou um pouquinho? Abaixou Abaixou, né? Não abaixou o tempo que devia Mas abaixou Abaixou Então tá bom Se baixou, tá bom Pode assim Olha aí, ó Olha aqui, Marrento Simpático Que bacana aqui, ó É do pessoal esperar ali, né? Aí, ó E aqui tem 103 demais da planta, tá? Demais As clássicas As guerreiras Estou entendendo aqui, ó O Marrento chegou aqui do Do mercado E tá aqui, ó Ele comprou A viagem Gente Esse Marrento Ele comprou O pão de mil É, é o pãozão É desse tamanhozão aqui Tá? O Marrento comprou Marrento Olha só Gente, eu amo A gente não pode abusar Mas de vez em quando Pode comer Sim, tá? Olha que delícia Esse cãozinho doce aqui É muito top Muito top mesmo E O Marrento comprou Nossa, essa mortandela Tá muito bonita, hein, Marrento? Tá Ó Mortandela Tá? O Marrento comprou Pão de queijo Pão de queijo Caro Mas é bom Maestro Isso aqui, o que que é? Pão de queijo também, né? Pão de queijo Pão de queijo também E um pipino E comprou um pipino Maravilhoso Tá? Aqui, ó Top das galáxias E vou falar Dois e seis O Marrento também Achou Gente Esse limão aqui É o limão que eu e o Marrento mais amo Tá? Ó Esse limão O limão roda O limão cravo O calcavado É mais ó Marrento Ó Ó Nossa senhora Ó Iaiai Marrento E a nossa amiga aqui Sheila Carla A esposa que eu tô te vendo Falou que quando você vier Tipo o tempo É pra você vir Que ela vai te levar No supermercado Top, top E mais barato Do que o Belo Brasil O que que você acha disso? É quase que a hora Ela vai parar aí pra ir Não é? É muito top, gente Ó Fechando aqui Tá meio acochadinho Tá meio acochadinho, gente Tá? É Mas um abraço Que tá cheio Que nós estamos passando aqui Né? Eles são ali da Bateralto Né? O pessoal ali da Bateralto Toda a equipe da Bateralto Mas deixa aqui um abraço Bateralto é da Bateria Viu, gente? É, precisa da Bateria E essa Precisa de Bateria Vem aqui, ó Bateralto Aqui em Campo Verde Ali na frente Marrento, eu sabia que eles eram Lá de Anápolis, né? Anápolis Não, Anápolis Eles eram lá de Anápolis É? Tanto que muitos dos mecânicos ali O de Viro falou que ali no castelo Tem bastante mecânico ali É bom No posto de castelo Tá? Muito bacana mesmo Eu pensei que ele era de Ruteu Não Ele é de lá de Anápolis Mas bacana, gente Passando aqui, ó E já, né? Agora nós vamos tomar nosso café Porque a gente também tem fome Não é, Marrento? É, já é oito Já é oito? Aqui é oito Lá pra lá já é nove Tá aí, ó Tá? Bacana, Joé? Só mostrar aqui pro pessoal Onde que é a Bateralto aqui, ó Do lado Ó Aqui, ó Tá? Precisou de bateria? Olha lá Bateralto Fala pro pessoal ali, ó Bora, bora Passar aqui nesses meninos Na PRF, né? Já estamos aqui pertinho da De Primavera Pertinho Eles estão ampliando aqui o posto deles, ó Nós vamos passar ali na sombra É, duas vezes eles pararam nós Hoje eles estão na operação ali parando os carrinhos Aqui é mais que tem um campeão lá atrás deles É Não O campeão foi embora Foi embora Ele já olhou pra nós? Não, não sei Será que é nós? É nós Também acho Fala bom dia aqui pro rapaz Eu acho que ele pegou amizade com nós Também acho Vamos seguidinho aqui Também, ó Cê não é bom? O que é isso? Bom Tá vindo de onde? Vem de Cuiabá Agora Cuiabá É, de Cuiabá Vem lá de Senador e Guiomar Não, lá do Acre Acre? É Repete de Rio Branco Até ali eu vi vazio Agora eu carreguei ali em Cuiabá Pra Bahia Carreguei aqui esse conduíte que eles jogam na É aqui esse conduíte preto assim É, quer ver aí? Anota 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 aqui Anota aqui É da Praça de Brás, né? A esposa Trinta e poucos anos, ó Mostrando o serviço dos meninos ali, ó BRF fazendo o serviço, o trabalho deles, né? Valeu Terceira vez que parei o seguidinho É Valeu E aí, ó Deu tudo certo Perguntou o que a passageira era dele Aí uma gente Isso é Então, seguindo a viagem É isso aí Terceira vez Eu vou contar Me falando pra eles Vai que eles não sabem Dê uma joia É Eles fazem esse tipo de trabalho deles aqui, né? Eles estão certos De fazer É É o trabalho deles, afinal de contas E é isso aí E Operação feita com sucesso E o Marreto segue a viagem Bora, bora E tamo por cá Primavera do Leste A cidade do nosso amigo Batata Alô, Batata Batata tá trabalhando agora? Tá trabalhando pra ele Falou que tá preparando a terra, tá? É É, correndo atrás daqui Correndo atrás ali Falta peça Corra atrás É um movimento danado Batata Abração de cedo Tá E tamo passando aqui Na sua cidade aqui Primavera do Leste E já vamos dar uma paradinha aqui, Batata E já vamos dar uma paradinha ali no Tacadão É Tem umas coisinhas ali que é mais em conta Pode ir Pode ir, Pedro Pode ir Pode ir, tá limpo Tem umas coisas aqui que tá mais em conta Do que lá no Belo Brasil Tipo o arroz Ou a gente tem que comprar arroz Não, o Belo Brasil Eu vou pra comprar quitanda Quitanda, né? É cair demais Cair demais Tá, uma última aqui abastecida Não tem poder aquisitivo ainda não Uma última abastecida aqui E eu acho que o Belo Brasil vai cuidar aqui De dar uma arrumada aqui no almoço Enquanto mais a gente vai lá Pra gente não perder tempo Não perder tempo Tem que acochar Tem que acochar Essa semana Porque a semana que vem é cabo nota Muita entrega Que puder adiantar essa semana Né? Carregada aqui, carregada ali Porque, Marento Já vou falar aqui pros amigos Porque em outubro Em outubro A equipe vai ver A nossa filha e o nosso neto Né, Marento? É isso aí Por isso que a gente Estamos trabalhando aqui Afincado Tá? E vai dar tudo certo Olha aí, ó Nossa, é o que liga, hein? Dois NH113 Olha lá, ó Tem muita 113 também por cá Eu prestei atenção Olha lá, ó Mora lá Aqui é o atacadão Melhorou, Pedro? Falando nisso, o atacadão As coisas? Tinha mais coisas Entendeu? Mas não, o atacadão É, meio fracão Talvez porque é o mercado mais popular É, né? Aí eles tem que pôr preço Tudo e tal Não vai comprar o básico Mas o básico mesmo O básico é arroz, feijão, açúcar ótimo Tem novidade não, né? Não, novidade O grande Sobre o suado Não tem Tá aí Tá? Pra quem quiser o básico Aqui é o atacadão Aqui, ó Primavera do Leste Bora lá O marrenque foi lá, né? E eu fiquei aqui cuidando Aqui de fazer almoço E hoje, né? Eu vou fazer O amigo perguntou Se o marrenque comprou mais guairova com água Comprou sim Que é o que tem, né? A gente tava com vontade de comer E a gente comprou Essa aqui, ó Tá? Ela vem assim, ó Embaladinha, a guairova Tô devendo ainda, né? De comprar um palmito pra vocês E ir da onde que tira Pro pessoal que não conhece Da onde que sai essa guairova aqui Tão gostosa Que a gente gosta tanto E é um pacotinho desse Que ela vem na água Já vem assim É dar uma refogada Ou fazer com frango A gente gosta demais da conta E hoje eu vou fazer Vou fazer bife Né? E vou fazer aqui, ó Guairova pré-cozida Olha lá, ó Tá vendo? Hum? É assim, ó Guairova pré-cozida Eu gosto demais da conta Muito Amo Amo de paixão É isso aí Bora lá Olha Hoje eu vou fazer com Hoje eu vou fazer com banho, tá? Coloquei aqui a banha Pra esquentar um pouquinho Tá, tá esquentando Tá ventando aqui Mas não tem problema não Não desiste não Tá aqui a guairova Coloquei ela pra escorrer um pouquinho Porque tava gelada E aí eu vou colocar aqui agora E vou refogar Porque ela vem pré-cozida Ela é molinha Ela tá molinha, tá? Ela já vem pré-cozida E eu acredito até que eles Coloquem um pouquinho de sal Eu acredito até que eles Coloquem um pouquinho de sal É isso aí E vou fazer também, né? Falei pra vocês O marrinto não quer bico O marrinto quer que eu faça Bico em tirinhas Né? O bico E aí você pica em tirinhas E faz É isso aí Pra hoje é isso aí Olha lá Fritou um pouquinho o alho Vamos colocar ali agora E é rápido pra fazer, viu gente? Inclusive ela tá um pouquinho gelada Então essa própria água Que do gelo vai refogar ela Vai ser muito rápido pra fazer Tá? E eu vou colocar só mais um pouquinho de sal Porque ela já tem sal Ok? Eu e o marrinto gostam demais Da conta do goirobo Demais Eu sei que na região de vocês Às vezes vocês não conhecem E não sabem o que é isso E também é dessa goirobo aqui Dessa mesma goirobo aqui Que eu tô fazendo É que aquele pessoal lá Da pastelaria fama Ali em Jussara Faz de pastel Que a gente tanto gosta Fica ligado aí Pra quem gosta de coisas assim Amarga a goirobo Ela tem uma marginha assim Tipo do ziló É do palmito do coqueiro É isso aí Bora lá Colocar um pouquinho de sal E deixar refogar Tá? Um pouquinho de sal Ó Tá? É isso aí Quem quiser colocar primeiro Também comenta do reino de sal O que quiser pô Pode pô Bora lá Aí ó Como eu falei pra vocês É o jeito que fica Tá? Refogadinho aqui ó A goirobo A carninha ali Em tirinha Que o marrinto gosta Tá? Só falta aqui o arroz Né? E uma salada É isso aí Bacana joia Gente Isso vai ficar uma delícia Bora almoçar É isso aí O aerovinto ficou assim A carninha Do jeito que o marrinto Do jeito que você queria Marrinto Boa sim Boa É isso aí Bora almoçar Que nós vamos seguir viagem Abacaxi de seis contos Seis dentadas Duas dentadas Duas dentadas Vocês acham que nós guanta? E aí eu pergunto pra vocês Ah é doce? Não, não é doce não É doce preto É enxavido É enxavido Aguado Aguado Mas nós temos que comer Seja o que for Comprou Se nós comprou Nós temos que comer Não é isso? É isso aí Fiquemos Aqui já estamos Já estamos perto De barra do gás Não muito perto Nós estamos perto Passando aqui Nesta área Que está seco Demais Precisa de chuva Aqui Nesse pedaço aqui Tem bastante curva E descida Você acha que choveu? Como é que eu acho que choveu? Você acha que choveu, Marela? Não Ou é? E passa a tábua Tá lá Acostamento também não tem? Hoje está um dia tranquilo Eu não achei que está assim Com o movimento demais Está cegado E o serviço está rendendo hoje Aqui estamos sojados Bem cedo, né? Não era 11 horas Aquela hora, viu Marela? Não, não era Não, não era Tá? E olha que lugar Tem que acessar É, tem que acessar Pelo menos Pelo menos Tinha sombra, né? Lá Olha que lugar bonito Que é esse aqui Que lindo Ó, Marela? Eu vejo você assistindo Aqueles vídeos Lá dos Estados Unidos Grava a Itália E não tem assim Tanta mata Tanta coisa É impressão minha Ou tem? Não, já desmata Não, já desmata Um minutinho lá Por isso que você quer segurar Na casa Ah, é? Ah, já desmata Tudo Um de qualquer coisa Aqui vai desmata Mais Ah, entendi Então daí Eles quer segurar Agora Vamos tentar Embora eu ache Que a gente Teria florestar Mais Na vaga Trontar mais árvores É Entendi É Porque aqui Tem muita área Ainda Para ser plantada Muita área Ainda É muito grande É É muito grande O Brasil É muito grande Já tem os países Aqui Que eles Não Eu falei Ontem Faleci Essa observação Que uma rende Para cima Vejo lá O Bruno Novellino Na Itália Passando nas ruas Lá E não tem acostamento E acabou Começou as propriedades Aqui Aqui tem que deixar Aqui para esse pedaço Aqui para o delito Olha o tanto de terra Está vendo? É 30 metros De cada lado Olha aí A gente acha Que se o Dere Ter certeza Pode falar Também para nós Mas eu acho Que eu tenho Com a certeza Olha aí É terra que Produz E é assim Sem acostamento Também Né E tem Mas lá No estado Já tem espaço Não É praticamente Muito duplicado São seis Integradas Do lado Mas A rodovia É muito mais Larga É larga É larga Ah Praticamente Eu acho Que 90% Não é pouco Com o produto Entendi Mas isso aqui é uma riqueza Só né Olha o tanto de terra Por exemplo Tem fazendeiro Que eu já vi Que aproveita Essa parte aqui Essa parte da beirada Aqui planta também Já vi Já vi também Pessoas que vem Ocupa E planta A sua lavourinha Ali E colhe Tá certo Eu tô gostando Mas você não tá Você não tá com o que eu tô falando Nada Não Não É certo É sempre um pouquinho de nada Ah tá Tá certo Tem que produzir Tem que produzir né Ou seja pra comer Ou seja pra beber Produzir Fica aí Ninguém faz nada Isso daí E uma rede Quando tá ruim Nós fala Mas agora vamos falar Tá bom aqui né Esse asfalto Não Esse asfalto aqui não é É um pouco pior Olha Essa rodovia Tá vendo Aqui não dá pra Força velha também Tem umas partes de cima Meia volta Mas no geral É boa É apenas 0,70 Tá boa Tudo bonito Quer dizer O árbitro dá Árvore de casa Doidado Olha aí Do nada Do nadinha Eles vêm aí Quase que saem tudo É Teve uma área indígena Lá pra cima Acho que ele falou assim Depois de casa Eles tirou bem Uma lapada das árvores Não sei por quê Você viu aquilo Maio? Pois é Não sei Não sei Do nada do nadinha Tá E aí Bonito hein Top mesmo Bora bora Com o paladinho Aqui ó Pelos meninos Aqui da PRF Normal Pão Pega o documento O senhor do meio Que desce aí Pode desligar É a PRF Trabalhando Paradinho É isso aí Tá Os meninos aqui Perguntou Pra onde carregou Pra onde carregou Pra onde não foi Carregou Como é que foi Como foi Pediu meu documento Pediu documento O Marrento Tá lá ó Carro da PRF E eles tão lá Agora vendo né As mangueiras Certificando que tá As mangueiras E as mangueiras mesmo Serviço deles Da PRF Muito bem meus amigos Tá Tudo ali o trabalho Dos meninos da PRF né Os meninos aqui De Barra do Garça né Deixa aqui Já um abração Que esse pessoal Trabalhou direitinho Com educação Fez o trabalho deles É muito bacana O que eu e o Marrento Tem pra falar É que eles tem que fazer Mesmo o trabalho deles E quando eles são educados É top Meu Marrento Cada um fazendo o teu né Cada um fazendo o teu É o Marrento Levanta a mercaderinha E eles olhando Se tá tudo certinho E eles vigiando Tem que vigiar Pra não fazer a traquinagem E mais uma vez Não compensa meus amigos Fazer nada de errado Tá Não compensa Vamos trabalhar direitinho Trabalhar aí na honestidade Devagarzinho e sempre O pouco com Deus é tudo Tá bom É isso só que eu tenho Pra falar aí pros amigos E vamos seguindo aqui A nossa viagem Bora bora É meus amigos Aproveitem e vem aqui O centro aqui né De Barra do Gás Que nós estamos passando aqui É o Mendonça Marrento Aproveitem bem Porque pelo que o Marrento falou ali Pelo que o Marcos Gleite também Um abração pro Marcos Gleite Aqui de Barra do Gás Logo logo vai inaugurar O anel de ar né Não é assim né Mas vamos aproveitando E vendo aqui Que maravilha de cidade A única coisa que a gente sente É que não tem jeito De parar caminhão aqui Porque tem umas lojas aqui Que até gostaria de visitar Mas é bacana mesmo Muito linda mesmo Aqui a cidade E tem lojas aqui Que tá aberta ainda Hoje é sábado ali Ah não Tá fechado É, é vidro Hã? Tá aberta Tá aberta É Tá aqui ó É, é o que manda É o que liga Se der muita conta Tem uma dia mais tarde Se der outra conta Tem uma dia mais tarde Mesmo assim Tem bastante carro na rua Tá O pessoal já começa A colocar as pezinhas Assim na rua Porque Aqui vocês sabem né A noitinha que o pessoal Vem aqui e tal E assim Top Aí ó Tem uma loja aí De pesca Tá aberta Tá aberta A loja de pesca tá aberta Quem quiser Tá aqui ó Viu de sábado É isso aí Estamos seguindo aqui Aqui pro estado do Goiás Todo mundinho aqui Devagarzinho e tal É meus amigos Aqui a viagem tá rendendo Pai Graças a Deus aí Carregando né Lá já em Cuiabá Os meninos aí Da PRF Ficou até assim né Meninos mais rápidos Aqui do Velho Oeste Né Mariano Descarga mais rápido Do Velho Oeste Graças a Deus Vão tudo certo Descarregando e carregando Isso é bom demais E acredito que agora Até o fim do ano Vai ter carga Viu Pra trabalhar Marrento tá aqui Tenso aqui nesse trânsito Já vi que ele tá Prestando atenção Ligadinho Ó Pra Goiânia é 420 Marrento Pra Brasília é 567 Marrento Tá perto Qual é Marrento Ontem você falou assim Nós dorme em Formosa Hoje cedo Você falou Nós dorme amanhã em Formosa Eu falei Não sei Mas ó Marrento Trabalhar Mas é cheio Vamos aguardar os acontecimentos Olha aí Chegou a parar aqui Marrento Tanto que tá 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 Parado Parado ali ainda Sabia Parou o trânsito Todinho foi E tá parado Mas não tem problema Já deu sinal Já deu sinal Que o burbão tá Já jogou a toalha Já Agora Vamos seguindo aqui Já jogou a toalha Mas é isso aí Olha aí Marrento Espetinho 5,99 Eu não sei o tamanho Não, não tá caro Eu pago 12 reais Marrento Mas não é só espetinho Não Espetinho não é arroz Não Mas aquele que eu pago arroz Pago isso e pago aquilo Aquela aí vinte conta Tá Só espetinho assim Arroz Como dizia É doze Doze Tô te falando Marrento Eu não sei o tamanho Daquele Olha aqui É uma coisa Aqui de O supermercado aqui De frutas Tá bonito ali Muito bem Eu não faço Eu não faço Mais doze Mas eu Eu entendo Mais tarde Quando eu Coloco Uma capa De filé E faço Mais espetinho Pois é Mas é esse preço Só pra te falar Tá Tá sem nós Vai Vamos seguindo É isso aí Sabadão lindo 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 Bora Bora Lindo 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 Lindo